A Beth Pareta explicou por que não vai participar da ANG 500 de 2023. Antes de contar tudo pra vocês no vídeo a seguir, não esquece de deixar muito joinha pra impulsionar e o canal do Elas na Pista crescer cada vez mais. Também não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo das mulheres do esporte a motor e também considera se tornar um membro apoiador pra ter conteúdo exclusivo todo mês. Pra quem não me conhece, eu sou Nataleta Vivo e esse é o Elas na Pista! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Antes de tudo, feliz May the 4th! Hoje, 4 de maio, é considerado o dia do Star Wars ao redor do mundo. Inclusive eu vim gravar a caráter com a minha camiseta do Stormtrooper. Não poderia passar, deixar passar em branco. E bom, se hoje é May the 4th, 4 de maio significa que estamos oficialmente no mês de maio, o mês das 500 milhas de Indianápolis. Essa que é uma das principais corridas do calendário da Indy, a maior categoria de fórmula dos Estados Unidos e também uma das principais provas e mais importantes do calendário do automobilismo mundial. Inclusive, ela faz parte da Triplo Cicoroa, que apesar de não ser uma premiação resistente e oficial, a maior parte dos pilotos vai atrás dela. Só Graham Hill conseguiu conquistar até hoje. Fernando Alonso busca muito, Juan Pablo Montoya também, mas até hoje só um piloto conseguiu, apesar de não ser uma premiação oficial. Mas bem, Indy 500 em 28 de maio. E nesse ano teremos apenas a participação de uma mulher, que é a Caterine Legge. Ela que vai retornar para o grid da Indy depois de 10 anos, 10 temporadas afastadas. Ela assinou com a Rail Hall Letterman, eu me confundi, com a RLL, e ela vai fazer aí o seu grande retorno justamente na Indy 500. Por outro lado, a Pareta Auto Esporte, da Bete Pareta, que conta com a Simona de Silvestre, uma equipe totalmente feminina, não vai fazer parte do grid em 2023. A Bete fez um extenso vídeo nas suas redes sociais explicando os motivos disso, que o pessoal já deve estar sabendo, que não vai correr, que viu as notícias e tudo mais. E ela deu motivos bastante plausíveis, ela deu razões bastante concretas, bastante justas, para não estar no grid esse ano, ela não queria estar apenas por estar, não encaixou tudo, né? A gente sabe como no automobilismo todos os mínimos detalhes precisam se encaixar. Bem, no extenso vídeo que ela falou, ela colocou, Ei pessoal, apenas uma atualização para os fãs da Pareta Auto Esporte. Queria dizer eu mesma que decidi que não iremos competir nas 500 milhas deste ano. Foi após muito pensar e há muitos fatores para essa decisão. Vou contar a história porque acho que pode ser interessante para quem é fã de corridas, de automobilismo, para ver como todas as peças se juntam e como às vezes as peças não se juntam da melhor maneira. Então precisamos tomar uma decisão difícil. A certa, mas difícil. Dito isso, faltam 100 dias. Ela postou quando faltavam 100 dias, agora felizmente já estamos no mês das 500 milhas. Faltam 100 dias para a gente 500. Espero que todos acompanhem a imprevisibilidade. Estivemos tão perto de participar que a equipe de fumagem esteve agendada para ir para Zurique para nos acompanhar. Mas uma vez que tomei a decisão de não participar da corrida, isso foi uma das primeiras ligações que fiz, que não iriam viajar. O resumo é que estávamos com pouco tempo por algumas razões. Algumas eram fora de nosso controle e apenas quero assegurar aos nossos fãs e muitas jovens garotas que estão nos acompanhando. Então apenas queria ter a melhor oportunidade. E também fui sondada por outra equipe muitos meses atrás perguntando se iríamos trabalhar com eles. Não era uma equipe Chevrolet e não se encaixava para nós. Sabe, só quero assegurar que temos a situação mais competitiva possível porque queremos crescer com nossa equipe. Queremos ser um lugar onde as meninas podem ver um exemplo de que automobilismo é para isso. Vi muito progresso no paddock e estamos muito orgulhosas disso. Então fiquem ligados, provavelmente nos verão muito em breve, mas apenas queria que vocês ouvissem isso de mim. Então como eu disse, ela não queria estar apenas por estar na Indy 500, ela queria estar de maneira competitiva. Não recebeu as propostas certas, as propostas que fariam sentido para ela. Então após muito pensar, após muito colocar na balança, ela percebeu que não faria sentido participar. É uma pena, seria incrível ter Simona de Silvestre e a Caterine Legge no grid, mas infelizmente não vai ser esse ano. Bom, a Pareta Auto Esporte, ela fez uma participação na Indy 500 em 2021. Na prova ela conseguiu se classificar, eu lembro que foi bastante emocionante quando ela conseguiu, aí garantiu o lugar no grid e levou o carro para casa ou cruzar a linha chegada na 31ª colocação da prova. Na temporada 2022, na temporada seguinte, ela correu quatro provas. A Indy 500 não estava no meio dessas quatro provas, foram Road America, Mid-Ohio, Nashville e Laguna Seca. O melhor resultado foi em Mid-Ohio, inclusive, quando ela terminou na 18ª colocação a Semana de Silvestre. Ela que correu na Indy 500 e também correu em 2022. Ao total, em 2022, somou 34 pontos e fechou a classificação na 32ª colocação. Na Indy 500, em 2021, quando correu só na Indy 500, ela fechou a classificação na 40ª colocação. Então, assim, é uma pena que a gente não vai ver mais uma equipe, né, uma equipe de mulheres e uma mulher no grid, uma chefe de equipe mulher e tudo mais. Mas, se é para assegurar a forma mais competitiva e tudo mais, eu acho que a Beth, ela tomou de fato a melhor decisão. Estar só por estar no grid não faz sentido ser só um número. Então, eu acho que, por mais triste que seja a gente ter só uma mulher no pelotão esse ano, ainda acredito que a gente vai ver a Pareto Autosport em mais provas. Talvez não esse ano, mas no ano que vem, com certeza, e da maneira mais competitiva possível. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da decisão da Beth. E se vocês estão ansiosos aí pela Indy 500. Compartilha também com seus amigos para eles ficarem sabendo de tudo. Por hoje é só, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.